Fala galera que nos acompanha pelo nosso canal do Youtube, nosso canal Rei dos Carros Galera, tudo jóia? Meu nome é Cristiano, estou aqui para mostrar para vocês Aqui é um atenuador, fabricação nossa aqui, um atenuador para você utilizar aí no seu osciloscópio Aqui ele está sendo utilizado em um picoscope da série 2000 Ele é um osciloscópio que não tem atenuador, mas a gente fabrica um atenuador para ele E ele fica um canhão para trabalhar aí no dia a dia, tá bom? Você pode estar utilizando o atenuador em pulbinas de ignição para pegar o primário de ignição Utilizar ele para análise do sinal do eletroinjetor Algumas válvulas que tem aí um pico de tensão acima do suportado pelos equipamentos Esse equipamento aqui ele suporta 20 volts, então ele precisa de uma atenuação Esse aqui é um atenuador X100, tá bom? Se entrar aqui 60 volts, para o equipamento vai estar entrando aí só 600 milivolts, tá bom? Então aqui agora eu vou capturar ele, vou pegar o sinal aqui, ele está vindo no fio Um pouquinho escuro aí, mas eu não vou ligar nada aqui não Só para vocês entenderem, aqui ele está no eletroinjetor Aqui a gente está em uma saveira, 2013, o motor é A111, tá bom? Está aqui conectado, a ponta de prova, a agulha que a gente fabrica aqui Deixa ela dar uma focada aqui Tá bom? Rapidinho, só para vocês terem uma ideia Aí a gente conecta ela ali No eletroinjetor A ponta preta está aqui, nesse escuro não vai dar para ver, mas está aqui Dá uma focadinha Eu não liguei nenhuma luz aqui, pessoal Porque como a gente está filmando à noite, é de celular, rapidinho, só pela informação Fica pior ainda Às vezes a gente vai filmar aqui a tela do notebook Nossa senhora, fica horrível É difícil de focar Até que foca, né? Beleza? Eu vou funcionar o carro ali, vai ficar um pouco barulho Mas a galera que não quer barulho, não pode assistir vídeo automotivo Vamos falar a verdade Aqui é um vídeo bem básico e bem simples Só para vocês terem uma ideia de como que funciona Peguei aqui Tá aí Aqui embaixo Foca, foca Bem aqui Sessenta e um volts Beleza? Sessenta e um volts Eu vou entrar aqui na parte de atenuação Tá ali, ó Sonda X100 Vou colocar X1 Só para vocês terem uma ideia Do trabalho do atenuador Olha lá Máximo valor 610,9 milivolts Beleza? Então Aqui Tá entrando 60 volts Mas aqui Só 600 milivolts Para dentro do aparelho Menos de um volt Ele suporta 20 volts Tá protegido o meu equipamento Esse é o sinal Beleza? Muitas vezes o pessoal Ah, eu fiz um atenuador Não consigo fazer o trigger Não consigo trigar Problema no atenuador também Na construção Tá bom? Ali, ó 600 milivolts Vamos aqui agora Apresentar para o software Ali, ó Sonda Vamos colocar que existe um atenuador de X100 Quando eu apresento para o software 60 volts 61 volts Foi o máximo que deu ali nele Beleza, pessoal? Aqui Esse 60 volts É essa linha Foca Aqui Nessa linha É esse 60 volts Entendeu? Aqui É o máximo que atingiu Tá bom? A linha ali está um pouquinho Abaixo Coloquei só para ter uma ideia Beleza? Sinal aí Paradinho Na tela do osciloscópio Tem um equipamento Não tem um atenuador Não tem os acessórios para utilizar com o osciloscópio Entre em contato com a gente No WhatsApp 17997299041 Vai falar muitas vezes direto comigo Tá bom, pessoal? Eu vou Estar sempre colocando alguns vídeos aqui para vocês Do uso de todos os equipamentos que a gente fabrica aqui Um osciloscópio que ficaria limitado para se trabalhar na área automotiva Com os acessórios corretos Ele se torna uma ferramenta muito, muito importante dentro da oficina Nos dias atuais Sem osciloscópio Não tem como trabalhar Trabalha Mas não de maneira tão eficiente Quanto com o uso do diagnóstico automotivo avançado O osciloscópio e seus acessórios Tá bom? Forte abraço a todos Tchau Tchau Tchau